Gente, vocês não tem ideia de como esse risoto tá gostoso. Esse aqui é um risoto de fungo e seque. Eu vou dar essa receita pra vocês, uma receita especial, pra provar que dá pra você se alimentar bem, com qualidade e sem abrir mão do bom gosto. Vamos começar essa receita com óleo de coco. E agora eu coloco alho e cebola, que eu já falei no vídeo anterior. Do tomate, brócolis e a vida, lembra? Esse é o começo do risoto. Os benefícios da cebola e do alho, eu já disse lá no vídeo do brócolis, tomate e a vida. Não deixa queimar. Então, antes que queime a cebola e o alho, eu coloco o arroz arbóreo e a dica é arroz arbóreo integral. Após colocar o arroz arbóreo integral, a gente vai colocando aos poucos o brodo. Agora, gente, essa é a dica. Esse é o diferencial do risoto. Por quê? O brodo, o brodo essencial, ele tem várias substâncias. Eu vou mostrar pra vocês como é que se faz esse brodo. Basicamente, são legumes e carne. Tira tudo isso e aquele caldo que a gente usa no risoto. Essa é a dica do risoto ficar super saboroso e saudável. E assim, em fogo baixo, a hora que seca, a gente coloca uma concha do caldo, do brodo e vai mexendo. Não pode deixar queimar. E aos poucos, o arroz vai hidratando. Fungo, fungo, seque, portine. Esse fungo, a gente coloca em água filtrada pra ser hidratado após lavar. A gente corta e coloca em água filtrada. Ele era considerado um presente dos deuses aos faraós no Egito Antigo. Tem inúmeras propriedades, principalmente protetor contra doenças cardiovasculares, contra o colesterol, além de ajudar no emagrecimento. E além de enriquecer a alimentação dos faraós, também vai enriquecer a nossa alimentação agora. Pimenta Cayena A pimenta Cayena, além de ser super saborosa, a gente vai colocar uma pitadinha aqui na receita, ela auxilia na desintoxicação do corpo. E também é um excelente termogênico. Açafrão Açafrão, além de super saboroso, Ele também é um excelente antioxidante e tem propriedades anticancerígenas. Açafrão eu coloco uma pitadinha no óleo de coco e eu coloco aqui no fogo. Misturo assim uma concha. Vinho tinto O vinho tinto, além de saboroso, ele é rico em resveratrol. Resveratrol é uma das drogas anticancerígenas mais potentes, uma das mais estudadas no meio científico agora para longevidade. E agora eu acrescento a manteiga. A manteiga eu vou usar, porque é necessária para o sabor do risoto, mas eu vou usar uma quantidade menor do que se usaria normalmente. Só essa pitadinha de manteiga. O cheiro está maravilhoso. Bom, agora o risoto já está no ponto. Você percebe que ele está pronto, porque o arroz, que é um pouco branquinho, ele fica meio que transparente. Então, para finalizar, a gente coloca queijo, queijo parmesão, para quem tem tolerância lactose sem lactose. Misturou bem o queijo, aí coloca uma tampa e deixa esperar por 10 minutos. Está pronto o risoto. Passados os 10 minutos, seu risoto está pronto e vai se deliciar com ele. Vocês gostaram da receita? Se você quiser mais receitas, mais dicas de saúde, acesse o site saberviver.tv.br Você sabia que comer pouco engorda? E a dica é arroz árvore integral. E a gente não pode só guardar, tem que passar o conhecimento, porque o que a gente leva da vida é só o nome. Para chegar nesse resultado, de você passar o algodão e ficar limpinho, você puxar o máximo que conseguir. Você sabe quais são os benefícios de uma alimentação?